Tem um flagrante também, ó. É, o flagrante de crime na região, dessa vez no Nordeste Mineiro. Olha lá, ó, ó, ó. Eu gosto de ver a imagem primeiro. Você de casa também gosta, né? Olha lá, subindo nos negócios lá, Monier. Uai! Volta o começo dessa imagem pra mim aí. Volta o começo dessa imagem pra mim aí. Pera aí, para aí, para aí, para aí. Como diz o Amaro Neto, para! Isso é 2339. Eu tô entendendo que aquela pessoa toda fantasiada... Aquilo é fantasia? Eu tô entendendo que aquela pessoa fantasiada lá é quem tá cometendo o delito, não é isso? Por que que ele deitou lá? Solta aí, deixa eu ver, deixa eu ver esse negócio direito aí. Ó, 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 ó. Ó. Lá vai ele. Lá ele mil vezes, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Olha lá, dá tipo um mergulho. O que é aquilo? Ó, ele pôs a mão na cabeça. Uai, gente. Um homem de 31 anos, ele foi preso depois de ter sido flagrado por câmbio de segurança furtando uma loja na cidade de Itamarandiba. Ah! Ele foi flagrado! Eu achei que era um mergulho, Fantônio. Não vi água, não vi nada lá. Gente do céu! E ele... E ele... Na gíria da televisão aqui, né? Ele deita em slow motion. Que é bem de gavarzinho, como dizia minha vovó. Hein, Fantônio? Você vai me contar sobre isso, meu amigo? É, Nicomédias. Esse cidadão de 31 anos, ele teve a ideia de furtar, arrombar a loja de produtos eletrônicos e encheu a sacola de aparelhos celulares. Ele escalou o telhado, passou pelo forro de gesso e aí, enquanto a sacola capia, ele foi colocando celular, aparelhos, carregadores, tudo que ele achou de interessante, ele colocou dentro da sacola. E aí, quando ele sai, é claro, depois de tanto esforço, né, Nicomédias? Você pensa bem, o cidadão entrar, subir, passar pelo telhado, furar o gesso, recolher aquele monte de celular, aquela sacola pesada de equipamentos. Ele precisava de uma ajuda, né? Aí a polícia apareceu lá para ajudá-lo. E aí, recolhe o cidadão com todo o material que ele havia retirado da loja e aí ele foi levado para a delegacia. Aí você pensa que a história acabou? Acabou não. Quando ele chegou, isso foi em Itamarandiba, ele foi levado para o plantão regional de Capelinha. Quando ele chega na delegacia, aí ele inventa de não entrar na delegacia e reagiu com os policiais e aí os agentes da lei tiveram que ter aquela conversa com ele. Não, meu senhor, pera, calma, vamos acalmar, vamos entrar aqui na delegacia, o senhor vai ser bem tratado e aí ele teve que ser contido, mas deu trabalho, viu, Nicomédias? Deu trabalho para poder conter esse cidadão, mas ele foi contido e aí foram pesquisar, além da questão do arrombamento dessa loja de celular. Esse cidadão, Nicomédias, ele tem passagem, veja bem, por furto, roubo, dano, estupro, recepitação, tudo isso consta no prontuário dele, na vida social dele. E ainda por cima, se você achar que está pouco, ele tinha um mandato de prisão em aberto, que foi cumprido. Então, por tudo isso, o cidadão já foi colocado à disposição da justiça, no presídio, para ficar lá. E, Nicomédias, você pensa bem. Por isso que ele deu esse mergulho, ele deu esse mergulho, como se diz, mergulhou no ruim. Ele pulou, arrombou no bom e mergulhou no ruim. Deu ruim para ele, Nicomédias. É, tô lembrando daquela música do Namã, né? É, desce, mergulha lá no Jordão, olha lá. Gente, como é que pode, gente? Como é que pode, ó? Você viu a ficha dele? Ele já deu uma passeada no Código Penal. É. E sabe, talvez sabe, Fão Antônio, que reincidência no Brasil só conta quando é no mesmo capítulo, sabia? É, ué, se a pessoa cometer um furto, depois cometer um roubo, ela não é reincidente, não. Uma coisa é furto, outra coisa é roubo. Vai prejudicar lá no comportamento dela, né? A anodosimetria da pena lá vai ter, vai interferir, mas para efeito de reincidência? Não, é o primário. Primário no crime 157. Aí matou, mas ele é primário. E primário no 121. Ué, vai fazer o quê? Ele é primário em tudo que esse Fão Antônio falou aí. Acho que ele é primário. Era, né? A ficha dele tá extensa, olha lá o mergulho, olha. Rapaz, que negócio esquisito, né? Ainda bem que a polícia chegou, né? Ah, o comerciante deve estar numa alegria lá, né? E deve ter ligado para o rapaz que instalou o circuito de segurança dele. Falei, ô, rapaz, deu certo essa câmera que você mandou para mim aí, viu? Arruma mais umas quatro aí para nós aí. Ei, Fantone. Põe câmera onde você passa, hein, Fantone. Põe câmera para tudo que é lado aí, que isso é precioso, hein, meu filho. Fantone, Perce e Vitor Queen. Você arruma cada uma para mim também, hein? Pelo amor de Deus. Ladrão que mergulha. Só o Fantone mesmo, ó. Põe câmera quando você passa, ó.